Olá Tropinha, mais um vídeo aqui e hoje vou jogar aqui a conta do meu Poneguita Sob Tropa E eu não vou fazer nada, porque a conta não é minha, tá Tropa? Tô jogando aqui a conta do meu amigo Vou coletar já, só vou sei lá, coletar as coisas aqui Com medo E Tropa, se inscreve no canal, deixa o like E é isso, é isso Não vou abrir não Nunca se sabe Também não vou mexer nisso daqui não Deixa eu ver como é que tá o personagem Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Quanto personagem falta pra ele de estudos? Mas falta muito ainda Bora, bora, bora Vou jogar um gladiador Depois que eu não posso, sabe? Depois eu jogo um contra squad Eu tô de alô, que tropa As oportunidades e benefícios do Open Finance pra sua empresa em um só lugar Ah tá, louco Não tá aparecendo aqui o negócio pra mim, tropa Agora o aplicativo Fiquei quietinho aqui Bora Pô, eu tenho que colocar aqui ele Eita Muito bom, eu sou muito bom Tropa do céu Tô desanimando Free Fire aí, sabe? Eu tô dando uma desanimada Ah, não era pra mim ter usado Alô, que louco Vai demorar uma década V V Tá ligado Tá ligado Ó, tem que tomar muito cuidado Se eu tô com a minha sense Ó, ó, ó Um glador, hein? Você viu? Jogador caro Oxe, onde que ele tacou o baguí? Ah, tá Fica de boa, fica de boa Ó Ah, mano Ele não saiu É sempre assim É sempre assim É sempre assim Bateu asal Opa Vamos ver esse mapa aqui Eu gosto Mentira Calma Opa Bem Como é que você tá? É o aloque careca, tropa É o aloque carequinha Cagado Vai que eu tô usando aloque Seu cachorro Acabou Toma Ele vai lá Ele tá tomando Dez Então Puxa Opa Jogou errado, hein? Mas que sense, mano Ah, amor Ah, é Não é que você se rom, cara Não sei o que eu fiz isso Mas tá bom Aqui no Zain está pregou Você não ligou Você não ligou You are purple Vamos fingir que chega lá Ó, confia Ah, ele tá na águia Vai dar merda É isso? Vai Agora eu vou trocar de arma Ó Vou avançar Tá brincando aqui com ele Merda Não deu muito certo Ficar brincando com ele, tropa Agora eu não posso perder Ele acho que me engana Bora Ai Asta aqui é Nica Se aproveitam Bota a cara Bota a cara Bota a cara, macho Deu Aro Papão Paru Deu De boca, não Morre nunca Dei duas dosadas no moleque Bora jogar outra Eu vou tentar ser só Instapray Mandando emote Porque Nessa Nessa conta aqui Do meu amigo Eu tenho Altos emotes Deixa eu ver os emotes dele Mano Acho que não tem Vou mostrar não O menino Não tem pouco emote não Uhum Bota a cara Direto Não gosto de ser o primeiro Só por causa disso eu vou escolher só a águia Eu não gosto de ser o primeiro a escolher as armas Eu podia ter usado a Loki, né? Muito boa Na outra partida Isso daí é instaprei Aí eu ano de novo Cheguei com a King Karibu Já nem vi tudo Começa a tocar Tu vai se lembrar Por que ele não baixou esse? Mas tá bom Bolou Tá bom Já tô com o 0 já Pegou 12 SBD Quase, hein? Quase Eu não vou usar nessa rodada o Alok na próxima Rapaz, Black Ele nem deu capa Mas me matou Não sei como Foi abate Bora de longe Não sei como Fiquei no lugar da arma errada Na frente Por que eu joguei fora? Ah, tá Tá feitão Só peitão Só peitão Já acabou meu Alok Mas tá bom É o de Angelical Olha só Olha só Acho que ele mandou algum emoji Só acho Ai, ele pegou Ai, que é IMP Ah, pega aqui na madeira Oh, nem pra você Esperar eu passar Ai, eu ando A gente Vou Bora, droga Bora O negócio do gelo Não sai, mano Perdi por causa do gelo Um ano Um ano Pou o gelo sair É tropa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto aí E Chegou a hora Solta o som Falou, né Chegou a hora Falou, falou Tchau Tchau